Mais uma nova... Vai! Essa é boa, papai, hein? Essa é mais uma, não rola pra pegar a diferença. Tchau! Olha, se alguém quiser o seu sorriso E pagar um milhão, vende não Se alguém quiser fazer negócio Com alguma estrela, troca não Seu sorriso deixaria até o sol enciumado E também iluminaria o estado Tem um tesouro aí, vem aí Entre o seu queixo e o seu nariz Vem, Gagá, chama! Olha quem fez o seu sorriso Acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão, acertou a mão Olha só Deus, com tanta perfeição Essa é mais uma, não rola Sucesso com a Santana Olha só Deus, quem fez o seu sorriso E pagar um milhão, vende não Se alguém quiser fazer negócio Com alguma estrela, troca não Seu sorriso deixaria até o sol filmado E também iluminaria o estado Tem um tesouro aí, vem aí Entre o seu queixo e o seu nariz Olha quem fez o seu sorriso Acertou a mão, acertou a mão Meu Deus, quem fez o seu sorriso Acertou a mão, acertou a mão Sucesso novo, minha pegada é diferente Pega pra dançar e vem, é minha pegada é diferente Só vivo no barro, menino, pela primeira vez, tô em casa Eu disse, ô, vamos tomar uma olhando na chaca do papai Eu disse, ô, vamos tomar uma na chaca do papai Já convide as amigas e ela diz, também vai Convide as amigas e ela diz, também vai Eu disse, ô, vamos tomar uma na chaca do papai Já convide as amigas e ela diz, também vai Convide as amigas e ela diz, também vai Eu disse, desce, sobe Chaca do papai, olha aqui, desce, desce Chaga do papai, já convide as amigas Ela diz que sempre vai, convide as vaqueiras Olha o solinho descarado E o paredão está ligado, é o som da minha caminhoneta É o som da minha caminhoneta, olha a novinha Desce, sobe, na chaga 17 Novinha desce, sobe Olha que desce, sobe, na chaga 17 Olha que desce, sobe, na chaga 17 Já convide as amigas, ela diz Olha que desce, sobe, na chaga 17 Olha que desce, sobe, na chaga 17 Corre e desce, ela diz Corre e desce, atira, vai pra cá Trabalha cacá, trabalha cacá Forró, pegada diferente O repertório mais atualizado Ai, ai, ai E o espinhasco, réi, quebrou O espinhasco, réi, quebrou Mas o espinhasco, réi, quebrou E o espinhasco, réi, quebrou O velho no meio do salão Com as novinhas já descem até o chão E uma tragédia vai acontecer O espinhasco, réi, começou a endurecer O espinhasco, réi, começou a endurecer O espinhasco, réi, quebrou Mas o espinhasco, réi, quebrou O espinhasco, réi, quebrou Mas o espinhasco, réi, quebrou Foi aqui o réi, no meio do salão Com as novinhas já descem até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhasco, réi, começou a endurecer O réi, no meio do salão Com as novinhas já descem até o chão E uma tragédia vai acontecer E o espinhasco, réi, começou O espinhasco, réi, quebrou Mas o espinhasco, réi, quebrou Mas o espinhasco, réi, travou E o espinhasco, réi, travou Mas o espinhasco, réi, quebrou O espinhasco, réi, quebrou Mas o espinhasco, réi, quebrou Mas o espinhasco, réi, quebrou Forró, picada diferente O repertório mais atualizado Vamos embora, menino Certo Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a letra está sua Eu me sinto sem graça Chamando a praça e vagando na rua E essa noite é longa e comprida E eu entrei na bebida Amanheço, dia, na calça, na fria No fim da avenida Olha que o meu verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Olha que não deu, não deu pra te esquecer Vai sim, bora Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a letra está sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça e vagando na rua E essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida E amanheço, dia, na calça, na fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Olha que não deu, não deu pra te esquecer Olha que não deu, não deu pra te esquecer Vai sim, bora E toda vez que você me disser Oi, e eu vou responder só Oi, e é com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, e eu vou responder só Oi, e é com meu peito gritando Te amo Joga meu solo em cagar, vai E eu que sei só seu amigo e não sei nada E eu prefiro sem nada Como é que eu vou guardar todo esse erro que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não vou ter Me levar pra cá E ficar de um pedacinho na sua boca e não vou ter Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é nesse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, e eu vou responder só Oi, e é com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi, e eu vou responder só Oi, e é com meu peito gritando Te amo Eu disse te amo Você é meu solinho, ô descarado Tá cá? Tem essa cor também, né? Assim, ó E tome mé Tome, tome, tome cana Amigo, esporte é corregado Todo final de semana E tome mé Tome, tome, tome cana Amigo, esporte é corregado Todo final de semana Olha minha pisadinha Olha que hoje é sexta-feira E é de tomar gelada Mas vai devagarzinho Comendo pela ferada Tá falando, rebotei pra correr na vaqueada Comigo é a cifada parada Hoje é sexta-feira E é de tomar gelada Mas vai devagarzinho É comendo pela ferada Tá falando, rebotei pra correr Olha comigo é Cada parada é uma na vaque Tome, tome, tome cana Amigo, esporte é corregado Todo final de semana E tome, tome, tome cana Amigo, esporte é todo final de semana E tome, tome, tome cana Amigo, esporte é corregado Todo final de semana E tome, tome, tome cana Grava aí, eu diga, grava aí, eu diga Estoura, vai Mais um estou na pegada diferente Olha a pisadinha Olha aqui, hoje é sexta-feira É o dia de tomar gelada Mas vai devagarzinho É comendo pela ferada Olha a cavalo É pra correr na vaqueada Comigo é a cifada parada Hoje é sexta-feira É o dia de tomar gelada Mas vai devagarzinho É comendo pela ferada Tá falando, rebotei pra correr Tome, 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 cana Amigo, esporte é corregado Todo final de semana E tome, 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 cana Amigo, esporte é corregado Todo final de semana E tome, 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 cana Amigo, esporte é todo final de semana E tome, 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 cana Sucesso, pegada diferente Sucesso, Matheus Ferreira, papai Tá na boca da galera Na roça eu sou pra tudo diferenciado Vem com o Raquel, eu quero ser seu namorado Fala por aí, está fofocalizando Eu disse dizer que o Raquel vive namorando Fala por aí, está fofocalizando Eu disse dizer que o Raquel vive namorando São apenas faltas de informações Olha, querendo confundir a dos corações Esse coração assim que nem vovô Olha, herdei cem anos pra te dar amor Esse coração assim que nem vovô Herdei cem anos pra te dar amor É um feliz Natal pra todo mundo Domingo de Natal, Cacá Da roça sou matudo diferenciado Eu disse, eu rei com o Raquel, eu quero ser seu namorado Fala por aí, está fofocalizando Eu disse dizer que o Raquel vive namorando Fala por aí, está fofocalizando Eu disse dizer que o Raquel vive namorando Mas já que são apenas faltas de informações Querendo confundir a dos corações Esse coração assim que nem vovô Olha, herdei cem anos pra te dar amor Esse coração assim que nem vovô Herdei cem anos pra te dar amor Gravando tudo, meu parceiro, DJ Eus Daqui a pouco nós fazemos aí, né? Está estoura, menino Esse tecladista é bom, né? Sobrinho de Geraldo é o cara Vai, Cacá Mais uma, Cacá, mais uma Mas esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo e só não quer dizer Ele leva o chifre, todo mundo sabe Ela só vive com o outro na hidromassagem Ele leva o chifre, todo mundo sabe Ela só vive com o outro na hidromassagem E ela chama ele de morro, morro Olha, mas quando ele sai É bom, é bom Ela chama ele de morro, eu disse morro Olha, mas quando ele sai É bom, é bom Ela chama ele de morro, morro Olha, mas quando ele sai É bom, é bom Ela chama ele de morro, morro Ó, tá fazendo assim, ó É ponta nele É ponta nele Eu disse, faz um sinalzinho Na cabeça dele É ponta nele É ponta nele Faz um sinalzinho aí Na cabeça dele É ponta nele É ponta nele Até um mosquito entrou na boca agora E faz um sinalzinho aí Vai na cabeça, chama Nosso parceiro DJ eu gravando tudo ao vivo aí, hein Esse é estouro, menino Essa é minha pegada diferente Mas esse cara não percebe, só ele não vê Eu disse, eu já tava vendo e só não quero ver Ele leva o chifre, todo mundo sabe Ela só vive com o chifre, todo mundo sabe É na hidromassagem Ela chama ele de morro, morro Ela chama ele de novo, morro Olha, mas quando ele sai É bom, é bom Ela chama ele de novo Eu disse, morro Olha, mas quando ele sai É bom, é bom Ela chama ele de novo Passa a fadeza, uma pontinha Uma pontinha É ponta nele É ponta nele Faz um sinalzinho aí Na cabeça dele É ponta nele É ponta nele Faz um sinalzinho aí Na cabeça dele É ponta nele É ponta nele Faz um sinalzinho É na cabeça dele É ponta nele É ponta nele Faz um sinalzinho aí Joga cá Dá meu dedo Esse tecladista é bom É lindo Se acertou, viu, é nisso aí Foi barato Joga Bom demais, papai Cia Essa é nossa, hein Olha que eu sempre te amei E você nunca deu valor E agora está sofrendo Eu acho que o jogo virou Se liga aí, menina Me preste bem atenção Você foi desprezada De ver do meu coração Olha que eu sempre te amei E você nunca deu valor E agora está sofrendo Eu acho que o jogo virou Se liga aí, menina Me preste bem atenção Você foi desprezada De ver do meu coração Olha que eu sempre te avisei Pra você não vacilar Olha que quando me perdi Eu não ia mais voltar Eu sempre te avisei Pra você não vacilar Olha que quando me perdi Grava de Deus Agora eu tô solteiro E não tem mais pra ninguém É estourado na balada Cheio de notinha de cem A galera aqui comigo Ostentando sem parar A minha notinha de cem A mulherada vai gastar Agora eu tô solteiro E não tem mais pra ninguém É cheio de notinha de cem A galera aqui comigo Ostentando sem parar Minha notinha de cem A mulherada quer gastar Ai, papai Essa aqui é nossa, hein? Chama o solinho Da cara desse caralho Chama no solinho Essa daqui foi Eu e eu fiz Olha que eu sempre te amei Você nunca deu valor E agora está sofrendo Eu acho que o jogo virou Se liga aí, menina Me preste bem atenção Você foi despejado É dizer do meu coração Olha que eu sempre E agora está sofrendo Eu acho que o jogo virou Se liga aí, menina Me preste bem atenção Você foi despejado É dizer do meu coração Olha que eu sempre Te avisei Pra você não vacilar Olha que quando eu me perdi Eu não ia mais voltar É pra você não vacilar Que quando eu me perdi Eu não ia mais voltar Oh, refrão, refrão Agora eu tô solteiro E não tem mais pra ninguém É estourado na balada Cheio de notinha de cem A galera aqui comigo Ostentando sem parar E a minha notinha de cem A mulherada vai gastar E agora eu tô solteiro E não tem mais pra ninguém Estourado na balada Cheio de notinha de cem A galera aqui comigo É ostentando A safadeza no barra é só assim Eu tô em casa, papai Já vamos ceder ao vivo Mais uma, Cacá, mais uma Esse é meu teclado Teste, hein Sartado os teclados aí, menino Se é sobrinho de geral É esse cloro Tchau Mais uma, Cacá, mais uma Forró Pegada diferente O repertório mais atualizado Mais uma, Cacá, mais uma 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 O lugar, limpe esse rosto, engola o choro Apaga a luz e vem deitar, o melhor que ele faz é se amar Apaga a luz e vem deitar, olha desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos outra Olha que apaga a luz e vem deitar, e a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba, com mais amor e menos roupa Olha pra que brigar, se a gente não tá lá, que é mesmo Daqui todo esse desespero, se você sabe que na hora cá Você desfaz as balas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto, engola o choro Apaga a luz e vem deitar, o melhor que ele faz é se amar Apaga a luz e vem deitar, olha desconta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa Olha que apaga a luz e vem deitar, e a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba, com mais amor e menos roupa Olha que apaga a luz e vem deitar, e você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar, e a gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba, com mais amor e menos roupa Joga cá Você é mais uma nova aí na pegada diferente Você é mais uma nova aí na pegada diferente Você é mais uma nova aí na pegada diferente Você é mais uma nova aí na pegada diferente Eu tenho um prejuízo, eu disse quase fiquei louco, pedi o juiz Só queria carro no meu camarote, e ela eu vi, no cule só queria o melhor Sei que a culpa não é dela, com que é da ostentação e papatá E tem que ser barão, tem meu cabeça de boi, te manchei o dinheiro E ninguém rouba, patecinha Desciva aqui, ô Patrícia, ô safadinha Grava aí ouvir, eu tô na tua, você tá na minha Ô Patrícia, ô safadinha Eu quero beijar na sua boca molhadinha Ô Patrícia, ô safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Ô Patrícia, ô safadinha Quero aí meu solinho, cara, cara, vem Eu fui botar a padecinha, mas foi só pra juiz Eu disse quase, fiquei louco, eu perdi o juiz Só queria, ó Olha no culo, eu só queria, ô melhor, ô isso Eu sei que a culpa não é dela, a culpa é da ostentação E pra votar, tem que ser varão Tem que o cabeção de boi Me manchei em dinheiro e ninguém rouba A padecinha, desciva aqui, ô A padecinha, ô safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Ô Patrícia, ô safadinha Eu quero beijar na sua boca molhadinha Ô Patrícia, ô safadinha Eu tô na tua, você tá na minha Ô Patrícia, ô safadinha Eu vim do parejão a estudo, né? Esse som seu é pau, esse som seu é pau Ainda bem que tá assim, mas seu parceiro e eu com você, viu? Vai lá, cara Eu tô na tua, cara Eu tô na minha Vai lá, cara Eu tô na tua, cara Eu tô na tua, cara Eu tô na tua, a fica